O Jonathan, ele falou pra amarrar uma borracha, amarrar uma borracha, hein? E aí, Jonathan? O Jonathan Moura, amarrar uma borracha. Não tá caigando o chat aqui, velho, do bagulho aqui, mano, ó aí. Você bota um F? O Jonathan Moura, você bota um F, Jonathan Moura? O cara, velho. Jonathan Moura, você bota um F, Jonathan? Ixi, Maria. Abriu o bagulho aqui. Um arquivo falhou na validação e será readquirido. Ah, vamos ver, vamos ver se vai abrir agora. Salve, Juval, Juvardes. Obrigado por curtir a live aí. Deixa eu fechar o trem aqui de novo e abrir. Vamos ver se vai abrir o chat aqui agora nesse trem. O que não tá querendo abrir, velho? Terceira vez já que eu vou tentar. Tudo dando errado. Eu tô tendo que ler os comentários aqui pelo celular. Com fé no Pai Eterno. Jonathan Moura. Eu acho que pitimbou o chat mesmo, hein? Não quer abrir, não. Receba. Receba. O Luva de Predeiro. Putz, eu não quis abrir mesmo, não, o chat aqui, velho. Sônia Regina Moura. Valeu, vou seguir a página. Olha aí, rapaz. Luva de live. É o Luva de live, Jonathan? O chat bugou aqui, cara. Não quer abrir no outro monitor. Não tá querendo abrir o chat aqui. Eu vou abrir o chat aqui da live aqui. Eu vou jogar pra lá. Aí, ó. Agora vai dar pra ver o que vocês estão falando aí. Tá, deixa eu arrumar aqui. Bonadil teve um filho. Oxi. Do nada, velho. O Bonadil teve um filho. Ele teve um filho. Nasceu a filhinha dele. A Larissa Rafaela. Ah, é o Zóio? Oxi, como assim? Será que é o Zóio? Hoje vai acontecer. Deixa eu arrumar o trem aqui, velho. Atrapalhou. Foi tudo aqui agora. O chat da live não quis abrir aqui e atrapalhou. Foi tudo. Aí, ó. Pronto. Agora tá no jeito. Vamos ver se vai abrir o jogo agora. Agora vai dar certo, hein? Acho que agora vai abrir. Ó, minha cadeira. Eita, pega. Apareceu minha cadeira gamer aqui, rapaz. Pega ali minha carteira ali. Pega meu cartão. Eu não... A mulher não falou quanto que ia dar. Essa abertura aqui ficou massa, hein? O que vai lá? Hã? Vai lá com ele. O Fáculo Jota. É 16,89, assim. No débito. Uhum. Então, Fáculo Jota. No débito. Ixi, olha aí, rapaz Olha aí, mano Eu nunca erro Há uma atualização na sua denúncia Nós analisamos o seu relatório De malvade Malvade Eu não lembro Não lembro o resto Tá dentro do crof Trinta reais, tchampego Só Denunciado por usando hacks Outra passa e emitindo o banimento permanente Desta conta Agradecemos por nos ajudar e manter uma Experiência de jogo saudável, viu Pegamos ele Não, eu não gosto de falar calabria Você sabe que eu não gosto Olha o Zóia aparecendo na live, baixa aí Zóia Você tá de camisa verde, não tá aparecendo Ó Olha Vem uma caixinha aqui de aniversário Oi, quinto aniversário do PUBG Vamos ver o que mais tem aqui Tem uma panelinha aqui Só que a recompensa De por poucos dias Vamos ver esse aqui O que tem aqui Olha Um casacão massa aqui Vou logo colocar aqui pra ativar Eu participar do evento aqui também E aqui é pra usar o código de alguém Não, achei massa esse casacão aqui Vamos ver qual que é a missão Percorra ao todo 600 metros de paraquedas Como assim Então tá bom Depois eu vejo isso aí Vamos ver o que tem O item expirou Tiro ao alvo Frigideira Ah, nem li isso aí Então tá bom Vamos ver aqui O que tem de novo aqui Ah, de novo O mesmo lugar eu vim Chique Vamos ver Olha Muito mais que um chique dinner Vai concorrer um PC ali Vamos ver o que eu ganhei utilitário É a caixinha Vamos abrir essa caixinha aqui Olha lá, rapaz Ganhou uma roupinha amarela Vamos equipar aqui Vamos ver se fica legal Olha, é legal até Olha lá Quinto aniversário do PUBG Teve um outro aniversário Eles deram uma skin da M4 Essa aqui é o terceiro aniversário Olha lá Salve, Cauê Ao Cauê aqui Tem ninguém pra chamar pra jogar não Vou jogar Jogar um 2zinho aqui Vamos jogar um competitivo aqui Vamos ver o que que dá Faz tempo que eu não jogo competitivo Vamos jogar aqui pra ver o que acontece Minha caixinha não está equipada Ah, tá Tem essa outra aqui Então tá bom Deixa eu dar uma olhada aqui Tem que dar uma olhada aqui Porque parece que atualizou Vamos ver se não mudou alguma coisa Ah, eu deixo no ultra aqui Pra eu poder Quando eu jogo Sem estar fazendo live Daí ele aguenta de boa Não sei se Vamos jogar Vamos jogar Bora, bora Vamos ver o que que vai dar aí Vou deixar o like aqui Já vou compartilhar também Olha lá Vou postar aqui no meu Insta Deixa eu Somente a equipe E silenciei Oba Todo mundo com a roupinha nova Ah, apareceu o que eu compartilhei já Opa Alô Alô Estamos aqui Oi, oi Beleza Os caras Com certeza Estão de discord Esses caras aí Não vão Vão conversar muito comigo não Acho que nem vão falar no jogo Vai atrapalhar tudo A partida aqui Ainda mais que isso aqui é Competitivo Não vai dar nada não Só bora Mais clave Não tem gato às minhas Coisas É um lounge desse Com você Não é nada aqui não Minha frente aqui Minha frente Minha frente O cara cai sozinho lá e os caras caíram lá, agora fica pedindo ajuda aí. Eu não vou lá ajudar, não. Eu vou. Ah, não, aqui, ó. M24zinha. Vou pegar esse capa aqui, vou pegar esse aqui de volta. Só tem um. Vamos lá ajudar o cara, vamos pegar um... Uma mira aqui, umas duas miras aqui, ele vai lá ajudar o cara. Tem que dar mais uma luteada aqui, pô. Pegar aí sozinho assim. Eu não uso mais ele, hein. Vamos esperar aí. Ih, tá duro, hein. Tá duro. Vou sozinho. Tembro de vocês aí. Eu achei um colete 3 já. Eu acho que eu vi uma mira aqui... É 8x, pronto. Pronto. Vamos carregar essa 3 aqui, que às vezes é bom. Deixa eu ver se nós achamos o cara ali. Pega pra jogar no hospital, velho. E agora? Será que eu pego esse M4, velho? Não, vou jogar de AK mesmo. Tô nem aí. Tem outro M4 aqui. Tem umas coisas boas aqui, ó. Eu vou jogar de AK, AK é mais forte. Mano, eu... Eu tenho uma 4x e uma 6x sobrando, se alguém quiser. Ô, eu queria a 6x, ó. Qual caso que ele tá? Beleza. Qual caso? Você da frente? Depois dessa aqui, depois. Depois dessa aqui. Bora lá, bora lá. Chegou um carro aí. Não é aqui não, é na outra casa. Na outra casa. Fugiu, velho. É pra cá sim, ele... Não, tinha mais do que ele. Tinha mais de um time aqui, por favor disso, né? Fala pra sair agora. Fugiu. O laranja pediu a 6? Isso, isso. Alguém vai criar 4, mano? Eu vou dropar. Chegando um carro. Aqui, aqui, ó. Carro lá em cima, galera. Pensa, ele parou ou não? Ele rampou o morro. Ele foi pro outro lado. Pode ter ido lá naquele hospital, lá. Você não tá dentro da casa, né? Ele fugiu faz tempo, né? Ele foi pro outro lado. Não, não. Você não tem arma, não? Embaixo de novo, mano. Eu não tô com essa, não. Tinha um cara atirando por aqui. Tira ele mesmo. Foda-se, eu vou morrer mesmo. Ah não, já tá indo. Cara, eu fui pra cima, sozinho, velho. Carro. O cara rushou sozinho, velho. Que cara mané, mano. Vai estragar tudo em a play do time. São dois times, olha. Dois times trocando ali. Tem mais quatro só. Pega. Tiraram na amarela. Tá dentro dessa casa o cara. O cara. Acho que tá ali. É aquela casa ali. É ali mesmo. Afia. O cara, velho. Ele atira em mim, mas eu não tô vendo ele, não. Ali. Deitei um Bora Morreu Os dois Contou meio a kill mano Esse meu segundo contou Nem caí Minha assistência Esse x aqui Eu já tenho O cara só tomou um Coitado Tem mais um outro 8x aqui Peguei outro aqui Preciso pegar mais munição Preciso pegar mais munição Outro aqui sim Vem cá Seis biriquinho Tem que ir a zona aí Tem que ir 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 Fica a fubiriqui que eu to com muita coisa Tem que ir embora Vamos lá, vamos lá. Essa moto vai me fuder de um jeito. Já, já vou amor, já vou. Eita, eita pega. Não, acidente. Peças, a próxima safe deve estar muito longe, velho, porque olha os caras aqui, parceiro. Tá, vamos pra onde? Não me segue não, pelo amor de Deus do céu. Nossa! Marca uma casinha aí. Marca uma casinha aqui. Marca uma casinha aqui. Salve Rafael Silva! Valeu por curtir a live aí, mano. Eita, pega! Marca uma casinha aqui. É a moto ou o bug em? É a moto. Aqui tem um pouquinho ainda. Caralho, mano, tá travando tudo aqui o jogo. Tamo cercado. Nem me falo, não é que tá de volta. Ou só a vida amarela. Nossa, tá travando. Tá travando demais, velho. Tem um caído. Só tem dois. Tô indo lá, tô indo lá. Aqui nessa Smoking? É, tem um caído aí, tá levantando. Ah, ele correu. Nossa. Tomei de longe. Tomei de longe. Tá a diferença. Tomei. Valeu, Juninho. Valeu, Juninho. Valeu pelas as estrelinhas aí. Tamo junto. Acho que não vai dar pra jogar pobre... Eu odeio ter apertado Putz, eu odeio ter apertado F11, véi. Tá no modo janela o jogo, véi. Por isso que começou a travar. Nem consegui matar o cara. Não vou jogar a coisa, não. Jogar normal. Olha aí, modo janela, agora que eu fui ver. Valeu, Juninho. Compartilhar a live aí. Ih, ficou bugado a tela. Vou jogar normal aí. Vou colocar um doozinho aqui pra procurar. Já volta aí. Vou pegar um... Salve, Douglas Matoso. Valeu por que tira a live aí, mano. Tamo junto. Tira a live aí. Tira a live aí. Vamos lá. Tira a live aí, mano. Tira a live aí, mano. E aí, o trampol? 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 Ah, véi Só salvinho E aí, manda Beleza Começar outro, bora outro Pega uma água Pega uma água Pega uma água Pega uma água Salve, mano Voltei, mano Tava aqui não Pula aí, mano Chama, bora Lucas Alô, Heloísa Valeu por deixar o like Bora, Lucas Salve, Heloísa Esqueci de ativar o bot aqui, véi Deixa eu... Eu vou até ligar ali agora aqui Tem que ligar, pô Tem que ligar Eu sempre esqueço Bora, Lucas Bora Bora jogar a próxima, hein Já que eu peguei a... Ó, tem uma cara aqui Tem muita coisa aqui não, mano Bora, bora Bora pra frente Mano, Beryl Vou usar essa Beryl com 10 balas, mano Sou louco Tem cara lá? Não, não Caiu na direita Então bora lá Lá caiu É o que, mano? Lá na direita tem lá Aqui não Ah, beleza Tô jantando Ó, que tipo de jogo Vocês querem que eu jogue aqui Não vou tentar providenciar, tá? Normalmente eu tô jogando CS, né Mas... Eu vou jogar o Mira Que eu quero jogar o Mira Ó, mostra ele tá lá no ponto E aí, Mister Vocês também vindo Boa noite Perdão Eu tô com toda comida Pro porta-roupa Porra Oi Tá ficando no longo O canal É É É É É É É É Nossa, agora que desfugou meu negócio E pelo chacal Ô, o chacal é God, hein Ó, só veio um do chacal, hein Cadê do... É Caique, né Do Caique Cadê do Caique Salve, Johnny 22 Seja bem-vindo Emí Johnny Tô assistindo uma live aqui De uma amiga Ô, tá vindo pelo chacal O chacal é God, ó Nossa, isso tudo ficou Salve, Marcelo Essa música é legal Valeu pelo like, Marcelo Tamo junto Aquela bazuca lá é bugada, pô Eu acho que não pode estar muito perto das paredes Ou alguma coisa assim Ela mata o cara que atira, velho Não tem como não Eu ia matar aquele cara lá de bazuca lá de boa Carro Eu não posso atirar Tô com a bala Sem mira ainda Pararam ali Obrigada, obrigada Já vulga meu insta aí, pô Como assim, mano Como assim Salve Aí vai todo mundo pra tua Pro teu insta lá E vai ficar ninguém aqui na minha live aqui, pô Aí é foda Um no prédio E o outro ali embaixo Ali, ó Perto 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 Vai entrar aqui, ó Perto 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 Sem mira não, viu Tinha um lá, ó Eu também Só a muria curta Acho que aquele cara do prédio me viu Ali embaixo Aqui embaixo Pega o corpo Pega o corpo Você tem kit aí? Só banda Putz Coitado do cara Que? Ah, que mentira, mano O cara me deu um tiro só, véi Vem aqui, mano Pega o meu kit aqui mesmo Usa meu kit aí se os caras tirarem a tua vida Ei, Marcelo Valeu Os caras nem ruxaram Não Você achou que os caras iam vir ruxo? Estão abrindo, cara Eu tô sem capa agora, mano Vamos recuar, mano Bora Ih, tem gente pra cima aí, hein Esse cara deve ter mira longa Por isso que ele acertou Eu tô com pouca munição Pô, minha cadeira fica errada toda vez, mano Calma Aí, ó Agora ficou Aí, agora tá certo Eita, tem cara aqui perto Na pedra da frente Na pedra da frente aí, ó Aí Tava solo Ah, tentei te carregar, véi Não deu tempo Aí é foda, pô Aí é foda, hein, Juninho Ah, cadê o Lucas? O Lucas falou pra chamar e nem entra Aí, quer ver? Eu vou abrir aqui Ele vai tá jogando CS, quer ver? Nem tá também E agora? Bora outro Bora outro duo aqui, aleatório Salve Salve, rapaziada Daí, ó Cinco pessoas assistindo a live aí, mano Não esquece de deixar o like aí Quem ainda não deixou Eu tô usando a roupinha nova De cinco anos do PUBG, mano Tá cinco anos do PUBG já É quase igual essa amarela aqui Ou é essa daí? É essa daí, né Deixa eu ver Ah, é essa daqui mesmo Vou jogar um sal nesse cara aqui Olha lá Chamou pra briga, mano Chamou pra briga Ah, não E aí, parça Onde você quer ir, mano? Maraca aí, tanto faz Tanto faz? Então bora 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 aqui, ó Beleza? Ah, não Cara, deixa eu marcar aí, então Deixa eu marcar aí, então Vamos, vamos aqui, ó Então vai Então vai Coitado, cara, pô Ih, mano Tem um a duas aí já, hein É, a gente mata esse cara, relaxa Confia Cara, a gente cair ali, na real Vamos Os cara caindo bem ali O cara já tá no chão lá, já Ih, tem um outro cara aí Só tinha uma mira em cima Ah, o cara entrou aqui Armado já, pô Ele ia finalizar, certeza Tem outro atrás do caminhão Oh Oh, tá aqui atrás do caminhão, aqui, ó Na minha frente, bem atrás do caminhão Ele sabe que você tá aí, ele sabe que você tá aí Ele tá deitado no chão Ele tá deitado no chão, mano, ali Atrás do caminhão Bem do lado do caminhão Ah, tô tomando tiro de longe Finalizaram eu, mano Porra, que merda Eu não vi ele Posso, tô morrendo também Caralho, valeu Bora, mano, convida aí Eita, valeu Opa, salve Ana Luisa Jogar com ele de novo Jogar com ele de novo Choluxo Olha aí, rapaz A roupa de 5 anos do pub Da hora até Tá tendo uns eventos, as missões, eu nem vi O que que era O que que tinha que fazer Só Só coloquei a roupa e fui jogar Quase todo mundo Quase todo mundo tá usando Opa Ó, tem um Dois, três, quatro Cinco Seis Esse aqui tá usando só a capa Mas já tem seis bonecos Ó, agora já apareceu mais Aqui, ó Quase todo mundo Aqui, fi Todo mundo vai Usar essa roupinha aqui O cara joga bem, mano E ele não quis cair na Na treta, véi Quis cair lá nas casinhas Nada a ver Com medo, né Alô, tia Z Valeu por deixar o like Ó, o casacão desse aqui Vai Bora onde? Aqui Bora aqui Na onde? Bora aqui Tá, então vamos Bora escola Então bora Não, bora Rosoc então No bailão Ela gostar de Ela gostar de Ela gostar de Nem olhei Ah, tem um cara Vindo ali Tem outro ali Tá ali Ah, o cara caiu lá Do outro lado Vou pegar esse aqui Porque vai que alguém me rush Ah, tem cara que der cara Putz Ah, tá pedindo comida dessa porra Eu não vi De cara cair Tava te seguindo O cara se livra da minha casa Tentar chegar aí Foi de 12 Pega um monte Dessa coisa Ele tá aí dentro da casa O cara tá fumando O cara tá fumando, mano Vem, vai ficar Não, fica parado aí São dois Ah, que mentira O cara Moscou demais Ele se mexeu bem Na hora que eu tava levantando ele Se não tivesse mexido Tinha dado tempo De levantar ele E eu ainda ia matar Esse cara É a roupa, pô É a roupa Cadê a Heloisa É a roupa, né Heloisa Deixa eu trocar aqui Isso aqui já tá Não ficou tudo isso, mano E nem trouxe coca Mas eu dei o cartão Era só levar E passar no fim Como que é o Pix? Mas você foi com ele lá? Ah, será que é um monte esse mapa? Não gosto de erangel, velho Olha o pau Meu Deus do céu Tá com som Ainda bem que eu fui rápido, hein Ainda bem que eu fui rápido Imagina Ter a live bloqueada De novo Por causa dessa musiquinha De novo Cadê seu squad Meu squad Meu squad O Júlio Foi fazer casinha Com a namorada O Júlio foi ver a namorada Olha quem vem aqui Olha aqui, ó Quinta aniversário Do PUBG E agora? Bora, né, velho E aí, mano? Não, né, velho? O cara tá fumando um, mano Esse cara aí Nossa Bora Cara Olha o lugar que o cara marca, mano Ah, não vou aguentar Ficar jogando com esse cara, não Ih, tem um cara aí no line Tem, marca aí Mais duas duplas E aí, os cara aí Dois duplas Acho que marca E ele foi lá, velho Ele caiu atrás do cara, olha lá Ah, como assim, mano? Ah, como que o cara cai Em cima, mano? Vou xingar, velho Filho da puta Eu xingue vaso, velho Vai tomar no cu, mano Aí é foda, hein Mas onde que o cara quer marcar, velho? Nessas casinhas que nem Tem nem loot direito, mano Ah, não Eu que vou marcar a próxima aí Vou jogar mais um com ele Eu que vou marcar O cara marca no bagulho Nem tem loot Aí caiu seis Negos lá No mesmo lugar Aí é foda Né, Luiz? Ah, não Sai fora Vou deixar esses caras aí marcar Deixa eu ver o level dele aqui Que eu não vi ainda Deixa eu ver Ele deve ser iniciante Esse cara Sei lá, velho Ai, duzentos e vinte e oito Por isso O cara tá começando Eu acho Aí não dá não Beleza Beleza Oxi Oxi Bec Sunhock Não, dá pra ir ao pozo Bora aqui, ó É o pozo Vamos pôr a igreja Vamos pôr a igreja Tomar no cu, velho Esse cara Vou jogar esse cara, velho Vou jogar esse aqui E depois vou marcar Beleza É, tá pra passar a gredal aqui Esse cara, velho O cara tá O cara tá fumando Naquela hora, velho Até ele não presta atenção no jogo Aí, ó Ele fica morrendo Aí, marcando esses lugares Nada a ver, velho Ninguém cai nesses lugares Ninguém não, né Cai um monte de gente Nesses lugares Muito pequeno, velho Muito pequeno Pra muita gente Que cai aí É, dois do Esse cara é muito pai, velho Beleza Ah, ele pegou o cara Caiu lá Pegar a arma aí Lógico Eu vou deixar você pegar Essa M4 aqui Ah, era Ah, não Irã não Ah, o cara caiu daqui Oba Oba Hello Hello É Mas não responde, não Quero as balas da arma dele Valeu, muito obrigado Ele tá com uma mini, mano Tá, porra Beleza Beleza Tem esse K1 aqui Vem na marcação Peguei um Beleza A marcação também Se tu queres Bichar, tu bicho Beleza Ah, eu vi ele lá Porque vai cair Beleza Ah, ele fo Fui direto Acho que tem mais um Duquei um Seguiu um kit Nossa, meia vida Uai, sem espaço Munição A gente tem que se Play aqui pra caralho Beleza Vou querer um pouco O cara que ele deitou Ele joga bem o cara Mas só que Ah, não Quer ficar caindo Seu lugar aqui Não dá, não Você tem quantos kits, hein? Nenhum, mano Só a bandagem Pega tudo Pega tudo Esse pode ter mais um cara, hein Beleza Ó, ó, ó a voz dele Ele tá Ele tá fumando Esse cara aí Vai, tá muito doido Você pode ter mais um cara aí Aperta Puxa A frente Passa Onde o que é Cachibú Onde o que é Fazer fumaça Pode ter gente ali Ali Beleza Entendi Foi nada Vamos matar ele Vamos matar ele De car Matar e pegar as coisas dele Ele deve ter kit ali Eu tô precisando Vou deixar uma bandagem Mentira, eu tô brincando Vou matar ele, não Pode ter mais gente aqui, véi Dá que essa mira curta Sempre faço isso Pô, tem uma coleta Aqui Eu não sei Deve ser Ah Vou pegar muito Se colete 3 zoado Aqui Você que sabe, mano Se quiser pegar Não é tão safe É o mesmo Cara da partida É É, Luiz É ele mesmo Ele me adicionou Queria uma 4x Você quer? Tem um aqui, pô Tinha visto aqui Onde eu tô Aqui Dropei Dropei Bora, bora Eu vou perguntar Vou perguntar Você tá fumando um aí, mano? Não, mano Por quê? Parece É, por quê? Por causa da voz? Também Não, é Tô meio gripado Acho Será que Ah, tá Será? É aquela hora Que ele fez Eu escutei ele Fazendo tipo assim Sei lá Estranho Você acha que ele tá Parece que tem um cara lá E tem mesmo Ó, dois caras lá no morro Lá, mano Ó, os que tão atirando Marquei lá Vamos mais perto Vamos mais perto Vamos Vamos chegar Vamos chegar atrás deles Nós chegamos por trás deles e Mete bala Essa aí Ó o Zé Ó o pai Alô, pai Tá assistindo a live aí, pai? Deixa o like aí, ó Eu acho que eles viram Acho que os caras Viu nós Cuidado aí Que eles pararam De atirar lá, ó Ó a granada lá embaixo Pode descer Ah, eles tão ali ainda Eles tão ali ainda Beleza Pois é Já dá pra chegar E deitar um Já logo com um tiro Depois pegar o outro Saíram da... Ah, estão aí Estão aí Perto da torre Ah, vai pela esquerda E eu pego a direita Beleza Se um deles parar Eu deito aí Esperando Beleza Nossa, ele é vivo Vou deitar logo Deitei um O outro Tá aí perto de você Tá aqui Na frente Na marcação Boa Foi eu que... Oxi Foi eu que matei Não, foi ele Oxi Entendi Foi nada Ó os caras Que ficou vivo Lá na... Ó o patrão Tem de smoke o cara fez Foi Tecnosh O que? Eu acho que é o Tecnosh Você matou o Tecnosh? Acho que sim Mentira Pelantrinha Esse aqui Ó É ele mesmo Mano É o Tec mesmo Era o Tec mesmo Veio É o Tecnosh Eloís Olha aqui ó Saquear item De Tecnosh Cara É ele mesmo Eita Pegou É o Tecnosh Mano Mas cadar aqui Não acredito Caralho Mais pra cá Nossa, costa Tô sem smoke Vou tentar Vou tentar rilar Mano Ixi, o cara tá aqui Ah, tá muito miado Valeu Valeu Ah, véi Só porque não matou o Tecnosh Que massa Eu nem vi se o Tec tava Tá fazendo live Nem vi Aqui, véi Quero essa aí Mas matou o Tecnosh Véi Vamos abrir a live dele Aqui pra gente ver Se dá pra voltar Pra gente poder ver Lá Vamos abrir aqui Ah, tem que abrir Outro crono Vamos abrir aqui Facebook Peraí Não tá aparecendo aí Peraí Agora tá Aonde que nós É aqui Tecnosh Ele tá online mesmo A live dele tem Tem um delay Ah, eu troquei Não dá pra usar o casaco Aquilo Vamos ver 30 segundos de delay Agora eu acertei Mas eu não acertei Eu humilhei No churrasco, véi Tá falando direto Ah, ele tá jogando Com o Netenho agora Legal, legal Será que era o Netenho O outro Que eu matei? Ah, você tá vendo Aquele do Netão lá Bombife? Sim Netão Bombife Será? Vamos abrir a live Do Netenho aqui Que a do Netenho Eu acho que não tem delay Como é o nome dele? Não tá aparecendo aqui Não tá aparecendo aqui O Netenho? Aqui Porque o Netenho Muita coisa O Netenho ele joga com Ele joga com Verdade Aí o cara vai poder Virar apoiador Com o modo streamer ativado Daí não mostra o nome dele Mostra o nome Outro nick Vamos voltar aqui Consegue pegar do meu luz Consegue pegar do meu luz De cabeça pra baixo Não, não é aqui não Vai ser antes dessa Caralho, velho Será que era o Netenho Tecnosh? Ixi, não quer carregar o trem No ao vivo ele vai Vamos voltar aqui de novo Foi a pior besteira que eu fiz Eu acho que era Olha lá, nós no loot deles Eu acho que era mesmo Que vi? Que vi, mano Eu vou telar o Netenho Porque foi eu que deitei ele Cara, bora no suco aqui Para quem não suco aqui Ué, eles estavam em três? Cara, bora no suco aqui Para quem não suco aqui Cara, bora no suco aqui Ué, tá repetindo o trem? Eu já fui no suco hoje uma vez Agora, Neto Vamos Trola aí, vamos nós dois juntos, vai Passar um pouquinho Olha isso, olha isso Ah Ah, não, olha lá Pelantrinha O Netenho matou o Pelantrinha Que era a caixa que estava lá Ele estava looteando o cara A hora que eu deitei ele depois Foi agora, quer ver? Quer ver? Voltou? Por que está voltando desse jeito? Quer ver, velho Que eu matei o Netenho, velho Olha lá Graças, GG Aí, ó Tá vendo aí, Té? Tá vendo aí Graças, GG Olha lá Foi eu que matei o Netenho, velho Lembra mim? Lembra mim? Não, vou pra frente Vou pegar o negócio Faz o jogo, faz o jogo Vamos ver se eles vão xingar Ou falar alguma coisa Ficou lá do meu lado E eu estou carregando o Sniper Morrei, né? Essa Tática do Gear Não é legal Graças, GG Finalmente matou você Eu matei o Netenho, rapaziada É a pior besteira que eu fiz Matei o Netenho, Luiz Peguei a Sniper sem querer Insta Karma, velho Insta Karma A cadeira do Netenho é igual a minha Para ter ficado de Beril mesmo Cara, essa roupa aqui está chata Espera aí Nossa, velho Que beleza, velho Caralho, velho Ai Neto, raiz? Raiz? Qual é a raiz? Tecnócio com o roupão? Espera que eu vou clipar aqui Deixa eu voltar a mão um pouquinho Ai! Aqui Tá vendo aí, Tecnócio? Valendo Tem que ser um pouquinho mais pra frente Essa Tática do Gear não é legal É, sem item, né? Tem que recarregar Aqui, ó Aquele é... Tem que recarregar 15 segundos Acho que dá, né? Caralho É legal, assim Eu fui trocar para o SKS E foi a pior besteira que eu fiz Até que eu postei no meu filho Face O que é, será? Depois eu vejo Vamos jogar outro aqui Que engraçado Matou Netenho, cara Calor da pega, bicho Vou fazer um Pix Aqui Tá aí, Guinha é bom Vamos ver Tá aí, Guinha é bom Tá aí, Guinha é bom Salve, mano E aí, Luque? Vamos ver Vamos ver A patente dele Não, não vai, mano Você quer ir, mano? Aqui? Bora, bora Não, vou seguir não Eu vou pular, mano É, eu acho que eu play antes demais Ah, não Tá bom Tá ruim, não Bá, um, duro Bá, um, duro Ah, tá de boa Matou os dois, hein, mano Beleza? Beleza Caralho Vou pro outro lado aqui Na marcação, mano Já tá roxando também Tô rilando Tomei muito ID mesmo DHS dele Outro tá me arriscando Bt1 Boa Só tô sem life Fazer uma granada de gás Caralho Peguei errado Quer puxar ele? É... Usa o kit aqui, pô Na portinha Ah, ele tomou o HS Não caiu, mano Tá vindo os dois Do outro lado Putz, ferrou Valeu Valeu, mano De boa Aí é F, pô Véi, eu matei o Netenho, véi Não acredito, mano Que eu matei o Netenho Mor, eu matei o Netenho, mor Aham, eu entrei na live dele lá Daí eu voltei Daí eu vi lá que eu tinha matado ele Aí o carinha que tava jogando comigo Matou o Technoche Foi massa demais, véi Acho que eu vou Vou sair, Aloisó Acho que eu vou sair do pub É... Não tem ninguém pra jogar aqui É chato jogar sozinho Vou jogar CS Vamos ver se tem alguém pra jogar Já é 9h40 já Ah, que ser fé Vou jogar sozinho mesmo Já é 9h40 já Daqui a pouco Acabo a live já O que que você falou, amor? Eu vou tomar água aqui Já volto Eu ia pegar o bombom Que eu guardei pra te dar Na frente Pra ficar a sua Eu ia pegar o bombom Voltei Vou jogar pub mesmo, Aloysio Vou jogar pub mesmo, Aloysio Vou continuar jogando sozinho mesmo Ah não Ah não A cabaninha do Pub de Battleground Já que você chega aqui pra comprar Pub de Battleground Eu sou o vendedor Olá, boa noite senhor Você gostaria de comprar um Pub de Battleground? É isso aí? Então compra sal primeiro Toma aqui um sal primeiro Aqui pra você Isso aqui é Toma um salzinho pra salgar a sua vida Toma mais um pouquinho Opa Aoba Aoba, beleza mano? Não sei o que aí Então bora Vendedor vai Tentar entrar por trás desses prédios aqui Deve ter uma portinha ali Não tem nada Nessa aqui tem uma janela Salve, lei Valeu por curtir a live aí Dando lei, vilete Eu vou pegar esse trem aqui de novo Só pra eu morrer de novo Quer ver? Ah, prontinho Melhor estar num lugar mais aberto Se eu usar essa bazuca aqui Eu vou morrer, velho Certeza Vamos ver se eu conseguir Pro outro prédio aqui Ah, só Olha o meu parceiro É a arma que ele tá Vai E agora? AK Se tivesse mais munição da AK Se eu achar mais munição da AK aqui em cima Eu vou pegar ela Tem gente aqui do meu lado, parece Tem alguém andando aqui Oba, buenas noites, manito Buena, buena Buenas noites Tem um cara andando aqui embaixo E eu vou dar uma bazucada nele Tá escutando andando Acho que tá no prédio Olha lá O cara tomou uma bazucada É o que? O cara tem uma Beleza Tá solo ainda, coitado Boa, boa Matou o parceiro dele O cara tomou uma bazucada Cara Ô, louco Eu vi tua vida aí Eu dei uma bazucada no cara aqui, mano Foi muito engraçado, véi Tomando uns olhos, véi Coitado, cara Cara de DBS, véi Se eu entro aqui O cara me mata facinho Com essa DBS É só 2X fora Não, vou levar Vai que eu acho Outra arma aqui Não tem mais nada de bom Só tinha uma coisa Mas eu não quis pegar, não Acho Não, acho que eu vou pegar, véi Mas eu tô Tô sem coisa, né Eu vou levar ela É o que? Essa aqui? Coitado, cara Coitado, cara O cara tomou uma bazucada, mano Oxe, por que que tá? Olha Pera aí Essa não é a minha bazucada É a minha Minha coisa Aí, agora sim Olha que engraçado Ele levanta a arma Lucas Lima Foi removido do jogo Por que será, véi? Apareceu ali Vai que tá a titano? Vou pegar essa Essa outra bazucada aqui, véi Tô nem aí Vou matar mais um de bazucada Tô nem aí Podia ter uma burialzinha Por aqui Puxa a trilha Beleza, valeu Que balita de bazuca Pegar uma solotove Será que era um cara, véi? Eu vi alguma coisa passando aqui, hein Tá tendo um tiroteio pra cá Não tô vendo ninguém O parceiro tá atirando Ele é livre ou vem ali Eita, caralho Eita, pega Tô indo, tô indo Os caras tão rushando Com tudo, mano, aqui Faz molotov na estrada Ih, já foi Ah, ele mesmo Vem, é só pra nós Vem, é só pra nós Vem, é só pra nós Deitei mais um Tá muito miado, mano O outro Mata, mata, mata Boa, mano Deitei dois de bazuca, véi Boa, boa, boa Ela é boa demais Matei mais um de bazuca Você é louco, filho Bazuquinha, gode demais O bazuquinha gosta de demais Então Tem dois kits aqui Eu já tenho aqui, mano Não, eu tenho três Ah, eu tô de boa Tô com o móvel Ô, louco Tá certo Tinha visto uma bicicleta em algum lugar Eu vou deixar essa cara aqui Eu acho ela bonita Será que só nós dois Só eu vi o daqui, véi Nooo Você tá cover? Ah Não vejo Não vejo Esse cara ficou marcando Ah, já vi Um tiro que eu tomar Eu caio Salve, Guilherme Torres Valeu por curtir a live aí, mano Cadê o cara? Tem um ali Ali Tem lá um kit Tira esse silenciador Do C30 Ah, não do roots Valeu Aí O cara Ai, ai, ai De novo Mano Dei duas Bazucada, véi Massa demais Então Os caras Os caras Ficam marcando Os caras É lixo Demais Começa mais um Começa mais um Começa mais um Começa mais um Ixi, de novo é o solo Solo Versus duas Olha o Julio Aqui, ó Ó Igual a pantufinha dele Ó Ó Breakdance Garçal Julão E aí Eu vou fingir que tem um cara comigo E aí, mano Onde vai Cai a foda, pô Ah, eu tô solo Eu vou cair aqui Em acenda, véi Tô nem aí, não Eu sei que eu vou morrer muito Eu vou morrer demais ali, véi Eu não vou matar um cara, véi A menos que eu caia em cima de um A12, véi Se eu não cair em cima de um A12, eu não vou matar ninguém, véi Nossa, olha os caras, véi Quatro cara Caralho, tô no lugar errado Caralho, tô no lugar errado Pô, cadê a 12, véi O cara tá em cima Dois caras correndo assim Caiu pra fora Um pulou aqui fora Pelo menos Pelo menos pareceu Não foi não, acho É um cara de DBS, véi É o A12 É a pelona pra caralho É doido, é Põe Põe de arma é essa, véi Ai, fila da Ah, mano Seu lixo do caralho Moleque lixo, véi Fiz uma bang e veio, mano De 12 Ele que tá de DBS, véi Ah, vou sair, Aloysio, vou vazar Vou dormir hoje Mas eu dormi mais cedo hoje Nem não Vou sair, tá Tá muito chato isso aqui hoje Falou, Aloysio Falou, Aloysio Eu vou vazar Até mais E até a próxima live aí Sábado aí Se alguém tiver um Falou